Taxa de assassinatos de indígenas aumenta 21,6% em 10 anos, enquanto de homicídios em geral cai, diz Atlas da Violência. Mais de 2 mil indígenas foram assassinados entre 2009 e 2019. Em cinco estados, taxa de mortes violentas de indígenas é maior do que a taxa do estado. Assista agora em Últimas Notícias. Mais de 2 mil indígenas foram assassinados entre 2009 e 2019 no Brasil, segundo dados inéditos divulgados nesta terça-feira, 31, pelo Atlas da Violência 2021. Nessa década, a taxa de mortes violentas de indígenas aumentou 21,6%, saindo de 15 por 100 mil habitantes, em 2009, para 18,3%, em 2019, movimento oposto ao que ocorreu com a taxa de assassinatos em geral no país, que foi de 27,2% para 21,7% por 100 mil habitantes. É a primeira vez que o Atlas da Violência, elaborado a partir de uma parceria entre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, FBSP, o Instituto de Econômica Aplicada, IPA, e o Instituto Jones dos Santos Neves, IJSN, e tem como base os números apresentados pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde, divulga dados sobre violência letal contra indígenas. Só em 2019, foram registrados 113 assassinatos e 20 homicídios culposos que, somados a outros casos de violências praticadas contra a pessoa indígena, totalizavam 277 casos em 2019, o dobro do registrado em 2018. O número de assassinatos em 2019 pode ser ainda maior porque, como Atlas explica, houve 35% de aumento de mortes violentas por causa indeterminada naquele ano. Mais detalhes do Atlas da Violência. Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal, STF, deve retomar o julgamento da tese do marco temporal sobre terras indígenas, que defende que somente devem ser aceitas nos processos de demarcação terras ocupadas por eles antes da promulgação da Constituição de 1988. Essa tese, que põe indígenas e ruralistas em lados opostos, desconsidera, por exemplo, grupos expulsos ou forçados a deixar a região que habitavam antes da Constituição. Povos indígenas temem perder o chamado direito originário sobre as suas terras ancestrais. Isso pode viabilizar a comercialização de terras em função do agronegócio e da exploração mineral, o que ameaça a existência de etnias que poderão ser expulsas da região, que ocupam e poderá suspender mais de 300 processos de demarcação de terras indígenas. Em cinco estados, a taxa de homicídios de indígenas supera a de assassinatos da população, como um todo em 2019, veja no gráfico abaixo. A taxa também é maior em municípios com terras indígenas, 20,4 por 100 mil habitantes, do que em cidades sem terras indígenas, com 7,7. Abre aspas. Os dados mostram um agravamento da violência letal contra povos indígenas e, principalmente, em terras indígenas. Fecha aspas. Diz Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e coordenadora do Atlas. Os municípios que têm terras indígenas são aqueles que apresentaram um crescimento mais acentuado na última década, o que é fruto, em alguma medida, de invasões, do garimpo ilegal, de uma série de lícitos que vem ocorrendo, de exploração ilegal de terras que são territórios tradicionais, completa Samira Bueno. Como explicam os especialistas do IPEA e do Fórum, a dificuldade e a falta de interesse na fiscalização e na proteção dos territórios indígenas abrem possibilidades de invasões para a produção agropecuária e exploração ilegal de madeiras e minerais, entre outras atividades, o que contribui para o aumento da violência. Em contexto de baixos investimentos públicos destinados à proteção territorial, social e ambiental, poucos são os territórios que se encontram juridicamente resguardados exclusivamente aos povos indígenas, ou mesmo que apresentam infraestrutura e serviços públicos adequados à proteção das pessoas e da sobrevivência coletiva, diz o estudo. O G1 e a Globoneus procuraram o governo federal e aguarda posicionamento. O vídeo abaixo, de 27 de agosto, mostra protesto de grupos indígenas, que estão em Brasília contra a tese do Marco Temporal para a Demarcação de Terras, que ameaça grupos originários, e está em discussão no Supremo. O relatório de 2020 do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, referente aos dados de 2019, destaca o registro de 256 casos de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio em pelo menos 151 terras indígenas, de 143 povos, em 23 estados, em que se constata um aumento de 134,9% dos casos registrados em 2018. Reconhecida como um instrumento de controle, ou de extermínio, como diz o Atlas, a violência contra os povos indígenas permanece caracterizando-os como vítimas perenes, a tal ponto de se afirmar que os povos originários ainda estão presentes neste mundo não é porque foram excluídos, mas porque escaparam, como escreveu o indígena Ailton Krenak. Para a coordenadora do Atlas, os dados revelam a importância da demarcação e terras indígenas. Mais do que nunca isso é necessário. No momento em que a Suprema Corte está fazendo um debate tão importante sobre os povos tradicionais desse país, e que a gente tem um cancelamento do censo do IBGE, que é a única pesquisa que é capaz de verificar a quantidade de indígenas no Brasil, isso se torna ainda mais importante, diz Samira Bueno. Para os especialistas, a proteção física e cultural dos povos indígenas raramente é considerada nas estratégias públicas de planejamento, implementação de ações e na configuração de metas governamentais sobre a questão. No ano passado, nós tínhamos feito um Atlas da Violência no Campo no Brasil. E, naquele relatório, já escrevíamos que estava em curso um aumento da violência do campo no Brasil, sobretudo em territórios indígenas, na Amazônia Legal. A gente via um ambiente político institucional muito conturbado, com muita probabilidade de gerar esse problema da violência no campo, diz Daniel Serqueira, coordenador do Atlas. As organizações e os institutos que deveriam fazer a fiscalização, como o IBAMA e outros institutos, foram enfraquecidos. E, além disso, houve uma série de legislações que colocavam lenha na fogueira, como a exploração de territórios indígenas e a nova política de demarcação de terras, completa. O Brasil tem registrados ao menos 305 povos indígenas, de acordo com o censo do IBGE 2012. A partir do critério de autodeclaração, o Brasil tinha 896,9 mil indígenas em 2010, o que representava 0,4% da população nacional. Em 80,5% dos municípios residia pelo menos um indígena autodeclarado. A maioria, 58%, 517.383, vivia em terras indígenas e 42% se encontravam fora dos territórios. Em todo o país, as cidades já abrigavam 36% da população indígena nacional. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Se inscreva no canal e ative as notificações.